Verdade ou fecção? São Paulo, a maconha que foi importada na minha casa era bem pouquinho pra consumo. O teste confirmou a suspeita e a agitação foi geral. Corre negada! Todo mundo queria conhecer a tal de maconha. É né? Surpresa também pra dona Marta, que há cinco anos cultivava a planta no quintal. Quero ver só a bagaceira, meu irmão. O que a polícia chamou de cannabis. Dona Marta conhecia como liamba, um santo remédio. Gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que to bebo? Hein? Tá dor de dentro, dor de ouvido, febre, dor de cabeça, soluço. Se você tiver com soluço, você cheira ela? Mas eu não me encontro. Ah! Ai! Na mesma hora, soluço desaparece. Com certeza. A maconha foi encontrada em outras seis casas. Seu Matias tomava chá. Já tomei dois, vou tomar mastreio pra renovar, ó. Foi mesmo. A polícia recolheu tudo. Quatro sacos de folhagem estão agora sob a vigilância do delegado. Quem tinha a planta no quintal não está livre da justiça. Cercou tudo. Quando nós vimos, não tinha mais jeito. São Paulo. A maconha é o bicho, ó. É muito importante a sua participação. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Ah! E não se esqueça de dar o like para continuarmos fazendo muito mais vídeo para você e todos seus amigos, verdade ou facção? Dê sua opinião. Afinal de contas... A maconha que foi encontrada na minha casa era bem pouquinho pra consumo. Fuma, 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 folha de bananeira, vai. Senta a maconheira, fica a maconheira. Senta a maconheira. É nóis mesmo, vagabundo.